Olá, nossos seguidores do portal de notícias Aconteceu Ipú, sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha, nesta quarta-feira mais um acidente aconteceu ali na avenida José Lourenço, sinal que dá acesso a dois importantes bairros aqui do município de Ipú. Pelo lado esquerdo você dá acesso ao bairro Boa Vista, pelo lado direito o bairro Alto dos 14. Toda a cena desse acidente foi filmada nas reportagens do nosso amigo Cristian Pereira. Vem com a gente! Muito bom dia a todos! Nesta manhã desta quarta-feira houve aqui uma pequena colisãozinha rápida entre o veículo de passeio e o pessoal aqui do ônibus da princesa nesta manhã de quarta-feira. Uma pequena colisãozinha ali, já se entenderam, conversaram e vão resolver. Não sei se vai ser preciso chamar aqui a autarquia para resolver a situação, mas aconteceu. Já nesta manhã desta quarta-feira o trânsito aqui é bem movimentado. Tem um sinal e às vezes o sinal para lá e quem vem não possa encontrar o carro e o cara encosta ali e ou essa pequena colisãozinha, mas tudo tranquilo. Entrar em acordo ali o motorista desse veículo e também ali o motorista da aviação princesa. Cristian Pereira no lance, na hora, marcando presença aqui, registrando esta pequena ocorrência aqui. Uma pequena colisãozinha, mas tudo bem. Só apenas dando os materiais, já foi resolvido ali, conversaram. Bom dia a todos! Cristian Pereira. Você viu aí, né pessoal? Olha, é muito complicado quem estaciona seu veículo esperando ali o sinal abrir, né? Por quê? Porque é uma subida e, infelizmente, isso é o que eu tenho que dizer, os carros não obedecem um distanciamento de um veículo para o outro, ficam estacionados ali esperando o sinal abrir, um colado atrás do outro. E sempre tem aquela história, né? O sinal abriu, o carro desce um pouquinho, aí pronto, desceu um pouco demais, acaba batendo, né? Graças a Deus, esse acidente que houve aí entre o ônibus e esse veículo de passeio não foi tão grave, né? Mas poderia, né? Pessoal, vou terminar aqui desejando a todos muita paz, muita saúde, saúde, saúde. É tudo que eu desejo a vocês. Não deixe de dar um cliquezinho ali e você realizar sua inscrição. Nos ajude, tudo que eu peço, nos ajude a levar as nossas reportagens para os seus amigos, né? Tem um sininho ali, você clica no sininho, você passa a ser notificado dos nossos vídeos, né? Quer deixar o seu joinha? Você dá um cliquezinho ali, deixa o seu joinha, a gente só... Agradece. Comentários? Comentários que seja educativo, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Portal de notícias Aconteceu Ibu. Acesse www.aconteceuibu.net E fique por dentro dos acontecimentos do dia. Seja um parceiro, divulgue sua empresa. Acesse www.aconteceuibu.net